Eu não sou cê, eu não sou de ninguém Você não é minha, eu não tenho ninguém Nós somos livres, independente do qual soube Você não manda em mim, eu não mando em você Eu só faço o que eu quero, você só faz o que quer Nós somos livres, independente do qual soube Se a gente tá sim, comendo capinha porque a gente quer Se não quiser, nós somos livres, independente do qual soube Se a gente tá sim, comendo capinha porque a gente quer Se não quiser, nós somos livres, independente do qual soube Você não manda em mim Eu não mando em você Eu só faço o que eu quero Você só faz o que quer Nós somos livres Independente do futebol Eu não sou seu Eu não sou de ninguém Você não manda em mim Eu não tenho ninguém Eu não sou de ninguém Independente do futebol Eu não sou seu Eu não sou de ninguém Você não manda em mim Você não manda em mim Eu não sou de ninguém Nós somos livres Independente do futebol Ói, ói, ói Nós somos livres Independente do futebol Ói, ói Nós somos livres Independente do futebol Ói, ói Bola na trave, não altera o placar Bola na área, cheira em quem pra cabecear Bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Lama pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda, é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de enterrar Tudo é pra loucura, amatéu o terror A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde No meio do parabola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Onde está rolando agora, é uma partida de futebol Onde está rolando agora, é uma partida de futebol O torneiro é um homem de elástico Os dois zagueiros são a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o placar Bola na área, sem ninguém pra cabecear Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol Onde está rolando agora, é uma partida de futebol É uma partida de futebol Onde está rolando agora, é uma partida de futebol É um gol, é um gol Vai terminar a ação perdida Termino o Plástico no Mineral Um para o Cruzeiro Um para o Atlético Plástico terminado no Mineral Oh, 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 bacana, legal.